Se vocês acham que a situação poderia piorar, vocês estão certos, porque está piorando mesmo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com ênfase para o Rio Grande do Sul. O que ocorre é que o governador Tarso Gênero deixou uma herança maldita, apesar do Tribunal de Contas do Estado ter aprovado as contas do ano passado, o governador Tarso Gênero, o fato é que ele deixou uma herança maldita aqui no Estado. Por que razão? Porque o déficit previsto para este ano, logo no início do ano, pela Secretaria da Fazenda, era de alguma coisa como 5,4 bilhões de reais. Isso aí equivale praticamente a três meses de arrecadação total do ICMS do Estado. O déficit previsto. Além disso, ele esqualepou completamente os depósitos judiciais, sacou dali mais de 5 bilhões. O caixa único, eu quero dizer. Os depósitos judiciais, ele sacou, limpou também, foi quase 7 bilhões. E a governador Ieda Cruz tinha deixado para ele margem para empréstimos, coisa que ela não recebeu do Rigoto. Mas ela deixou uma boa margem para o empréstimo. Ele ocupou toda a margem para o empréstimo. Deixou assim, praticamente, sem alternativa ao próximo governador. Aliás, o Tarso mesmo, numa reunião da FAMUS, no ano passado, chegou a dizer o seguinte, olha, a partir do ano que vem, com a situação como nós estamos aí, se não mudar nada, o governador pagará somente salários. Pois o governador Sartori pagou até o mês de maio salários, mas agora nem salário não consegue pagar. Não tem, não consegue pagar. Isso aí era mais do que anunciado. A governadora Ieda Cruz deixou o Estado aqui numa situação praticamente de déficit zero. Deixou com dinheiro de depósitos judiciais, deixou com caixa única, deixou praticamente sem déficit, com margem para tomar empréstimo. A situação das contas públicas estava bastante equilibrada. Mas vem esse governo anterior do PT aqui, como o do Olívio também, simplesmente eles acham, como a Dilma também acha, que é gastar, 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 que é só tomar empréstimo, porque não precisa pagar empréstimo. É tirar todo o dinheiro do depósito judicial, porque não precisa devolver esse depósito judicial, como se não precisasse. Era só pegar o dinheiro do caixa único, que na verdade é constituído por valores que pertencem às estatais e fundações, e que também não precisa devolver. E vai gastando, 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 gastando. E a situação chegou ao que chegou agora. Nesta sexta-feira, no último dia do mês, dia 31, e os funcionários públicos foram ali abrir os seus holerites, foram dar uma olhada nas suas contas correntes, e viram que estava depositado ali no máximo de R$ 2.150. E o governo, até as 10 horas e 25 minutos da manhã, não disse quando é que vai pagar o resto. Vai fazer isso aí, eu sei que vai fazer isso aí. Vai anunciar ainda hoje. De qualquer modo, o seguinte, os servidores públicos já, durante a semana, vinham dizendo, se não pagar, a integralidade é greve geral. Então, segunda-feira já tem greve geral. Mas o que mais nos inquieta é o seguinte, é que não tem perspectiva pela frente, não se sabe se essa situação vai melhorar, vai piorar. Eu acho que vai piorar, não é isso? De modo o seguinte, que o que mais me preocupa, e deve estar preocupando vocês também, é o seguinte, a área da segurança pública vai parar. Eu nunca vi aqui na história desse Estado que a Brigada Militar e a Polícia Civil se unissem, como se uniram nessa sexta-feira, é a primeira vez que isso acontece, para discutir a questão da paralisação, já na segunda-feira. Polícia e Brigada vão parar. Opa, isso é uma situação completamente diferente. Eu soube que o governo até já entrou em contato com o Ministério da Justiça para acionar a Força Nacional de Segurança caso haja distúrbios aqui. E eles vão haver. Já nessa quinta-feira aqui ocorreram atos de violência em várias regiões do Estado, e com queima de pneus, com bonecos de brigadeiros enforcados em postos de luz no interior, os protestos, gente parando de trabalhar no centro administrativo, e para a segunda-feira as coisas vão estar como o diabo gosta. Eu não sei se politicamente também não é isso que o governo deseja, chegar ao fundo do poço, uma situação de caos, para então implementar aquelas medidas amargas que, de outra forma, talvez a Assembleia Legislativa não aprovasse, e a própria opinião pública do Rio Grande do Sul também não aprovasse. Prepare-se, hein? Semana que vem teremos dias de choro e ranger de dentes. E o cenário nacional não ajuda nada. Estamos em recessão econômica, o governo federal está sem dinheiro, e além disso está desmoralizado e não tem condições de governabilidade. Quer dizer, não dá nem para ajudar aqui o Rio Grande do Sul. É isso aí. Um bom fim de semana para quem acha que o fim de semana pode ser bom. Aqui em Porto Alegre tem um sol muito bonito, né? Eu vou aproveitar bem esse final de semana, mas vou ter que trabalhar o final de semana todo, porque as notícias não param.